Fala pessoal, tudo bem? Falando de cidadania croata, aí na sequência das explicações de como obter a sua cidadania croata e uma dúvida muito frequente é, após entregar a documentação, em quanto tempo eu tenho que aguardar para uma decisão? E provavelmente, já considerando o tempo, que não constou nenhuma exigência, mas por quanto tempo eu tenho que aguardar essa decisão? Então, basicamente, esse processo leva cerca de um ano. Claro que em alguns períodos isso pode prolongar ou pode ter alteração. Por exemplo, com a questão do Covid, a questão da pandemia, isso mudou um pouco os prazos, mas em geral, em termos normais, você vai aguardar provavelmente um ano, por volta de um ano, para ter a decisão. Então, é isso. Basicamente, esclarecendo essa dúvida, se você quer entender um pouco mais o processo, tem toda aí a playlist no canal, uma sequência de vídeos dando detalhes para vocês. Eu estou deixando mais vídeos na descrição aí para você assistir. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho